O mundo sempre roda, a gente roda com ele F*** que fulhinha snitch e todo o burro que estraga ele O mundo sempre roda, a gente roda com ele Se reve tá ligado o mic eu não liguei á crítica Agora vou descolar daqui a pouco tu cruminita Isto é vida de pobre numa alma rica Tenho sócio em todo lado, tipo o big campeão bem fica Comigo ninguém se fica, eu tenho o código G Eu entro na festa, toda a gente olha para mim E mesmo que tenha inimigos, nunca chegará ao meu fim Tropa eu mando mensagem, que se afoda teu blim blim A atitude vale mais do mil palavras, 100% compromisso Em todas as minhas barras, tu querias vir contra mim Mas simplesmente entravas, tu aqui não conseguias Tu somente tentavas, o que tu achavas Que a vida era easy, a mim nem me deixes tops boy Eu sou sempre busy, fazendo por mim, vivendo agora Depois da juventude no plégio, só quero mesmo estar cá fora O mundo sempre roda, a gente roda com ele F.O.I.N.H.N.H.N.H.N.H.E Todo burro que estraga ele O mundo sempre roda, a gente roda com ele F.O.I.N.H.N.H.N.H.N.H.N.H.N.H.N.H.N.H.A Um drop, sei quem vive, sem pisar ninguém O que tenho e o que tive, deve só que faço tudo bem E o que faço tudo mal, também faz parte Correria normal, recebendo a nossa parte Cada lugar que vou, tem sempre alguém por mim Aceito como a tua rô, que de mim está sempre afim Presta atenção, eu no rap ainda sou pequeno Mas eu chego lá, sem espalhar nenhum veneno Sem espalhar nenhum veneno Mas eu chego lá, sem espalhar nenhum veneno O mundo sempre roda, a gente roda com ele Fá que foinha, xinite, todo o burro que estraga ele O mundo sempre roda, a gente roda com ele Fá que foinha, xinite, todo o burro que estraga ele O mundo sempre roda, a gente roda com ele Fá que foinha, xinite, todo o burro que estraga ele O mundo sempre roda, a gente roda com ele Fá que foinha, xinite, todo o burro que estraga ele